É um termo não muito comum. Já se conheciam? É consumação. Consumação. A definição é essa. No casamento, o primariedade sexual depois do casamento é a consumação do casamento. Isto legalmente é essa a... O significado. E depois tinha outros exemplos. Tinha, por exemplo, uma que é uma palavra que quase todas as pessoas consideram um erro, mas que ela existe. É uma palavra popular e tem um significado muito preciso. Que é trocar algo com um valor X em várias peças de vários valores, mas que somadas têm o mesmo valor que o valor X. É destrocar? Exatamente. Existe? E destrocar existe? E está na... E tem esse significado preciso. Tem esse significado preciso. É uma palavra popular. Não estou a dizer para nós agora chegarmos ao Parlamento e começarmos a usar essa palavra. Mas a palavra está em alguns definários e tem esse significado apenas. Bom, se bem que tudo se pode dizer quando nós usamos isto, não é? Exato. Isso foi o que o Samuel disse uma vez. Ah, Sam. Estou contigo, Sam. Ele disse que era... Nesse episódio já não lembro quem é que é, no fundo, o benefício da aspa. É. Se nós fizermos a achar... Fomos isto, serve... Sim, mas aquilo que eu estava aqui a dizer é outra coisa. Nós temos muito medo de algumas palavras populares e consideramos que são grandes erros, são erros muito... Mas, no fundo, são apenas a expressão das diferentes situações em que nós usamos a língua. É claro que existem palavras que só são usadas em contextos mais populares ou mais familiares e outras que não. Mas não mostram... Essas palavras não mostram qualquer tipo de ignorância da parte das pessoas. Eu vou dar-te mais um exemplo. A pessoa mostra até pode mostrar até a coragem, não é? Porque as pessoas normalmente respondem para o destrocar. Então, mas o des quer dizer o contrário. Como é que pode ser destrocar? Isso é estupidez. Mas a verdade é que, em português, o des tem esses dois sentidos. E há palavras, perfeitamente... Como é que se diz? Legítimas. Que têm o des com o sentido de intensificar, que é o desinquietar. O que quer dizer de desinquietar? Porque é inquietar ainda mais. Exatamente. Esse é um exemplo. E há outros. As pessoas ficam um bocadinho assustadas, mas não têm de se acalmar um pouco. Ninguém está a querer obrigá-las a usar destrocar. Ninguém quer que elas vão estar. Mas é apenas reconhecer que aquela palavra, por acaso, existe. Foi criada ao longo dos séculos. E não é causa para ofensas. Não, não é causa para ofensas. E tem um significado até muito preciso. Fomos a ver. E nesse texto, depois, eu punha mais exemplos de palavras com significado muito preciso, mas que eram palavras portuguesas que nós usamos. Bem, destrocar, não usamos todos os dias, mas outras que estavam lá eram palavras não populares. E, no entanto, nós vemos-las de forma tão natural que não percebemos que, se calhar, por um falando de outra língua, aquilo é uma palavra muito estranha. Sei lá, nós usamos a palavra humanidade. Humanidade quer dizer o conjunto de pessoas, mas também quer dizer a forma como nós tratamos as outras pessoas. Sim, tratar com humanidade, de uma forma humana. Há línguas em que esse sentido é muito particular. Não existe. É preciso escrever outra... Ah, não existe. Não posso usar essa expressão em inglês. Em inglês, para o caso, no humanity... Humanity não é... Será mais human... Humane way. Há outras formas. Há outros casos também que nós, quando ligamos as línguas, começamos a perceber que há coisas que para nós fazem muito sentido e que para outros, falando de outras línguas, não. A palavra dedo. Há uns tempos também fiz um vídeo sobre isso. Se eu perguntar a uma criança portuguesa quantos dedos tem, ela talvez responda 20, se se lembrar dos dedos. O inglês nunca faria isso, porque o inglês tem palavras diferentes para fingers e toes. Ah, exato. E para eles nem sequer é muito... Dedos é sempre da mão. É só fingers. Ou fingers é só da mão. É só da mão. E eu, uma vez, fiz um vídeo sobre isto e o inglês, que sabia português, disse-me Olha, na verdade, isto ainda é mais complicado do que tu estás a dizer. Porque para muitos ingleses, não para todos, dedos, na verdade, são só 8. E eu, são só 8? Sim, porque os thumbs são considerados um dedo especial, que nem sequer é um finger. Portanto, para eles, isto são fingers, isto é um thumb, fingers, thumb. Portanto, eles têm 8 fingers, 8 fingers e têm mais thumbs. Mas isto já varia de inglês para inglês. Sim. É com os continentes. Quantos continentes é que existem? Eu diria que serão 5, mas não. Não, depende da língua também. Se tu perguntares a um americano, ele vai-te responder imediatamente que são 7. Porque inclui a Antártida e a Prota, e é essa classe. Mas a questão é que, para um americano, dizer que a América é um continente não faz sentido nenhum. Para ele, a América são dois continentes. A América do Norte e a América do Sul? Portanto, por isso é que eles dizem The Americas, quando querem falar das duas. Se bem que os americanos... Os americanos são compridos. E autão-intitulados os americanos, quando alguém do Panamá também é americano. É verdade, mas é americano em espanhol e português. Se fosse em inglês, deveríamos dizer North American, ou algo assim. Ou Central American, talvez. Mas pronto, para um americano são dois continentes separados. Não há qualquer dúvida sequer. Bom, vamos mudar o assunto, se me permites. Estamos aqui muito na geografia. Não, não, acho que tudo é interessante. Tudo o que tu dizes é muito interessante. Mas há tantos temas, e nós teríamos aqui à vontade horas a conversar. E tu gostas, e de por cima, isto sai naturalmente. E é incrível como é que tu tens um acervo aí de conhecimento. Mas sabes que o TikTok também tem esta vantagem. Primeiro de chegar a pessoas com quem eu nunca tivesse falado. Mas também obriga-me a ser sintético. Ok. Sim, sim, sim. Eram vídeos de 30 minutos a falar sobre uma palavra. Eu não me recordo agora à palavra, porque eu não tenho a tua capacidade de memorização. Tu seguramente saberás, porque eu vi num vídeo teu. Eu quis decorá-la, até para usá-la, por graça. Mas não sei, claro. Não, lembras-te que é a palavra que usava antigamente, para parabéns. Ah, para o faças. E tu lá está, tu sai-te logo imediatamente. Eu queria decorar isto, porque me vou começar a usar isto, para não ficar um bocado claro. Para o faças, é para o faças. Também tens essas curiosidades, não é? Vais falar sobre uma palavra que entrou completamente em desuso. Mas era muitas vezes utilizado? Não, não era muito utilizado, mas está nos dicionários. E pelos vistos vem do facto de... Eu aqui não fui investigar se isto seria uma daquelas tais histórias e etnologias populares, mas ia para o faças, no sentido, num casamento, dizeres que tenham uma prol muito elevada. Ou seja, dávamos os parabéns no casamento e depois passava-se... Para o faças. Para o faças. Se essa origem é verdadeira ou não, teria de investigar um pouco melhor, mas a palavra está nos dicionários, está nos registros escritos da língua. Portanto, houve quem a usasse. Mas quantas obras se escreveram com essa palavra? É extraordinariamente feia. Muito feia. Mas se eu te já para o faças a alguém, estou completamente... Estás dentro dos dicionários. Dentro dos dicionários. Mas lá está, a língua é usada num contexto real, entre pessoas, não é usada de forma... A língua não vem dos dicionários, não é dos dicionários. Ou seja, é claro que se tu dissesse isso a uma pessoa, ela ficava a olhar para ti. Não, seria sempre engraçado depois contar um bocadinho de história, não é? Exatamente. Exatamente, essa seria a intenção. Mas, tal como nós estávamos a dizer há pouco, que as palavras criam-se e nós temos de assumir que elas vão fazer parte da língua se os falantes assim, também se perdem. E perdem-se muitas palavras pelos séculos fora. E essa está nos dicionários, que tem essa característica de salvar palavras. Está em alguns registros escritos, está num vídeo do TikTok, um vídeo pelo menos. Mas não é usada. Se calhar, agora vai começar a ser usada. Quem sabe, depende. Se há alguém com prestígio, e estou a apontar para mim não sei porquê, quando eu não tenho prestígio nenhum. É uma das conversas que já tivemos ali, eu e o Samuel, em alguns daqueles programas, porque já estávamos a conversar sobre, se eu quiser inventar uma palavra, nós todos inventamos palavras devagar... Bom, neologismo é a palavra certa, não é? O neologismo é uma palavra nova. E que é também um instrumento para nós aplicarmos. Aplicarmos, isto é um neologismo, não existe, é um neologismo. Exatamente. É uma palavra nova que inventei. Mas, desculpa. Mas como é que um neologismo pode pegar? Sim. Eu estou-te a fazer a pergunta porque eu estou a não ser a resposta. Não há... Há alguns que pegaram, não é? Sim, muitos. Há alguns que pegaram. Muitos. Todas as palavras foram neologistas. Exatamente. Alguma vez... Exatamente. Alguém os usou pela primeira vez e inventou-as, não é? Sim. Dá-me um exemplo de um neologismo recente. De um neologismo, assim, sei lá, TikToker. Pode parecer um pouco forçado, mas não deixa de ser um neologismo. E as derivantes, TikToker. Eu posso... Exatamente. Ou TikToker. Uma que pegou com muita... Eu estou a usar o verbo pegar, curiosamente, que... Que é quase um brasileirismo, não é? É possível que seja um brasileirismo. Nós temos algumas. Dica vem do Brasil. Só que vem do Brasil. Só que não. Só que qualquer coisa vem do Brasil. Só que não. Só que não ou mesmo qualquer... Só que ele não veio. Eu estive ali, só que ele não veio. Exatamente. É um brasileirismo. Sim. Não posso. Vocês. Mas já está aqui, incrustado. Ou seja, isto é recente? O quê? 50 anos? 100 anos? Sim. Por aí. 50 anos? Eu não sei agora. As novelas... Sim. E isto, estamos a falar de há 50 anos para cá... Mas às vezes... E é verdade que nós, neste momento, estamos num... Com o Brasil, estamos numa autoestrada só com um sentido. Só com um sentido. Que é um bocadinho... Injusto. Injusto. Mas, na verdade, nós já tivemos um momento em que a autoestrada é toda naquele sentido. Sem dúvida. Portanto, agora é o retorno. É o retorno. Mas, enfim, tem a ver também com a utilização de muitos materiais. E quando as pessoas dizem... Ah, os miúdos agora usam muitas palavras brasileiras. Ah, então olhem que começam a fazer... Porque consomem muito... Mas começam a fazer vídeos no YouTube. Quando as pessoas dizem isso... Porquê é que eles veem muitos vídeos no YouTube? O meu filho, por exemplo, às vezes vê vídeos no YouTube sobre isto ou o meu filho mais velho. Porquê? Porque não tem vídeos portugueses. Exato. Ele percebe. Os brasileiros falam ainda português, não é? Ainda. Eles podem querer chamar à língua deles outra coisa no futuro, mas o meu filho percebe o que eles fazem. Portanto, é claro que eles... E já o vês a aplicar no seu dia a dia? Eu não acho que seja aquele... Depende também da pessoa e da intensidade do consumo, mas as pessoas ganham o sotaque... Qual é o sotaque que nós temos? Essa era outra coisa. Pode, mas para dizer a verdade, sim, às vezes ele usa uma ou outra palavra brasileira... Pega isso. Mas ele tem noção disso. Ou seja, os miúdos usam às vezes a brincar e eu tenho a impressão que algum do pânico, não todo, algum do pânico que alguns pais sentem é porque os próprios filhos já perceberam que aquilo cria aquele pânico. Porque, na verdade, o sotaque, eu já ouvi pessoas a dizer, os meus filhos têm sotaque brasileiro. Eu duvido muito, não vos estou a dizer que é mentira, não sei, não ouvi as crianças. Mas acho um pouco difícil que os filhos ganhem um sotaque brasileiro só para ouvir no YouTube. Porque, na verdade, não estou a dizer que é impossível. Sei que os filhos e as crianças todas sabem imitar muito bem um brasileiro. Isso sabem. Eles conseguem imitar um brasileiro na perfeição. Com os não conseguirem usar o nosso sotaque, é que me parece um bocadinho... Porquê? Quem é que nos dá o nosso sotaque? Ficas com o sotaque de quem? Os pais, claro. Não é a maior resposta. Pensa bem. Os colegas? Não, imagina que tu tens dois pais com um sotaque alentejano muito marcado e vêm para Lisboa e têm filhos que nascem cá em Lisboa. Qual é o sotaque dos filhos? Claro. É do seu... Do meio envolvente? Ou das pessoas com quem ele... Normalmente é ali por volta dos sete... Entre os sete e os treze anos. Portanto, o meio onde a pessoa está por essa idade é que vai dar, digamos... É mesmo que ele passa o dia todo em casa. Repara, se eu disser que o meu irmão tem... que vive em Inglaterra, para cá sei mesmo um irmão que vive em Inglaterra, que ensina português às duas filhas, qual é o sotaque das duas filhas? O do meu irmão. Claro. Porque é a única forma, é o único momento em que elas falam português. Agora, se não for esse o caso, as pessoas ganham o sotaque e ganham a língua a falar com os seus grupos de prestígio. Certo. As pessoas vão imitar as pessoas que respeitam. Não é que não respeitem os pais, não é isso, mas todos nós sabemos que um miúdo de dez anos, se o colega fala de uma maneira e se os pais falam de outra, é provavelmente o colega que vai ter mais... Acho que tem a ver com o tempo de exposição. Sim. Independentemente do prestígio da pessoa, se passar dez horas com o pai, com os pais. Exato, mas nós conversamos com os amigos mais do que com os pais. Eu converso muito com os meus filhos, mas tenho a certeza que eles nas escolas estão a conversar com os meus filhos. Deixa ele ter 14, 15 anos e vai ver que não vai faltar tanto. Só para te dizer que eu conheço vários casos de miúdos que são brasileiros, que vieram para cá, estão nas turmas dos meus filhos, isto é um caso, digamos, pontual, onde pode estar enganado, pode não ser uma amostra muito significativa, mas que sotaque é que esses miúdos têm? O português. Claro. Depois tem sotaque brasileiro com os pais. E depois quando falam, é perfeito o sotaque. Exatamente. É uma situação que se chama bidialetal. As pessoas podem ser bilíngues, mas também podem ser bidialetais. Tem a ver com o sotaque, portanto? É assim, dialeto tem a ver com tudo, com gramática, com sotaque, com... Eles podem usar uma gramática brasileira com os pais e usar depois uma gramática... Claro que misturam às vezes. Atenção, nada disto é perfeitinho. Nós não estamos a falar de usos controlados de pessoas que estão a pensar nisso, que estão a falar em público. Mas se uma criança brasileira que já está cá há alguns anos, não pode ter chegado agora nos últimos meses, que já está cá há alguns anos, se continuar a falar com os pais e com os colegas, vai conseguir falar de uma maneira... e não é uma questão de esforço. Aquela pessoa não está a esforçar-se para falar de uma maneira. É um automatismo, não é? Que nós usamos, que nós também temos, não repelhamos, mas temos, aquilo que nós falámos há pouco. Nós com os nossos amigos falámos de uma maneira e com os nossos pais falámos de outra. Se os nossos pais têm um sotaque particular e se os nossos amigos têm outro, o sotaque também muda. Se os nossos pais têm uma língua diferente e os nossos amigos têm outra, muda a língua. E isso até se nota em países com várias línguas, que existem várias, não é? Em que por vezes as crianças falam uma... o caso da Catalunha. A Catalunha, sabes que tem o catalão e o espanhol. E o catalão é uma língua, hoje em dia, institucionalmente, com muito prestígio. Na escola, tudo se aprende em catalão. Tem espanhol, aprendem espanhol, mas o catalão é a língua que os professores ensinam. Que os pais, muitos pais, não todos, não é? Muitos pais ensinam aos filhos. Que língua é que a maior parte dos miúdos fala no recreio? Espanhol. Quase às vezes como reação a essa... Essa imposição. Então, eles falam uma língua com os amigos, chegam a casa, falam outra língua e... Sem esforço. Sem qualquer esforço, sem qualquer... Com algumas misturas, atenção, não estou a dizer que isto é, mas... Mas é assim que acontece. Tenho uma única pergunta programada, vou colocá-la agora, porque eu tenho um colega que é o Telmo, o Telmo Ramalho, meu colega da peça Trair e Goçar, é só começar. E ele sabia que hoje ia estar a conversa contigo e... Pergunta lá ao professor se é verdade que há uns anos, há umas dezenas de anos, porque ele diz Rui, ele é do Norte de Portugal e eu acho que lá é muito... Os R's lá do Norte, ou pelo menos naquela zona onde ele originaria, são diferentes os nossos R's. E pergunto lá ao professor se não é verdade que isto é relativamente recente e que tem a ver com a influência francesa e que ainda há poucos anos atrás os R's em Portugal diziam-se R... E só recentemente é que se faz R... Eu tenho uma resposta. Eu posso responder-lhe não de forma absolutamente... Como é que eu ia dizer? Não consigo dar-lhe uma resposta... Cabal? Cabal, porquê? Mas tenho uma resposta. E há uma resposta para isso que eu acho que é minimamente interessante. Mas nós, no que toca à pronúncia das palavras, nós temos muito poucos materiais para nos guiar. O material é que nós temos a escrita. E a escrita, os erros que as pessoas davam, mostram-nos às vezes como é que se pronunciavam as coisas. Por exemplo, nós sabemos que a palavra vizinho se pronuncia há muitos séculos como vizinho numa grande parte do país, que hoje é assim, não é? Porque muitas vezes as pessoas há uns séculos escreviam vizinho com é. Portanto, os próprios erros e a variação ortográfica ajudam-nos. Agora, a verdade é que nós não temos nenhuma gravação de português... Há cem anos. Antes do século XX não temos. Ah, sim. Antes do século XX não temos. Nós não sabemos como é que é essa de que eles falavam. Não sabemos muito menos como é que Camões falava. O que quer dizer que, por vezes, quando estamos a falar de um som que é representado de forma estável, é muito difícil para nós saber dessas mudanças. Mas sabemos alguma coisa sobre este som porque, de facto, a mudança parece ser muito recente, como diz. Porquê que nós sabemos que a mudança é muito recente? Porque não está terminada. Portanto, há uma grande parte do país que ainda tem a versão R, cá em cima. E ainda encontramos falantes em Lisboa e no resto do país que ainda têm esta versão do R. A versão do R mais afrancesada, de facto. E, por isso, tudo indica que terá sido influência, mas não posso garantir. Nós não sabemos. O francês teve muita influência no século XIX e no início do século XX. Portanto, é perfeitamente razoável imaginar que seja essa a influência. Esse uso do R está-se a espalhar e está, de facto, a empurrar o outro R para fora, que é o que acontece nas várias mudanças fonéticas que as línguas sofrem. O que há é uma variação e, de repente, uma das... Às vezes a variação fica estável, ou seja, a população... Temos o Norte, o Norte não distingue o B do V, o Sul distingue, mas mesmo essa já está mudada porque a forma de falar do Sul tem tanta força que está substituída a muitas dessas características. Mas só para dizer que é bem provável que esse R cá de cima, o R, seja um som que se vai perder com alguma velocidade, o que leva a que os portugueses tenham muita dificuldade em aprender os sons do espanhol. Porque... Na base, eu ia colocar justamente essa questão. Porquê? Então, porquê é que esse... Depreendo que também o Espanha tenha tido uma influência francesa? Sim, mas porquê é que os espanhóis não sofrem disso? Exato. Por uma simples razão. Os espanhóis não podem fazer isso, porque senão perdiam a distinção entre o J e o R. Ah, exato. Ou seja, como eles precisam daqueles dois sons, isto é uma... Tecnicamente há nomes para isto tudo. Portanto, como eles são dois fonemas separados, ou seja, são dois sons que podem mudar o significado das palavras, eles não vão misturar estes dois sons. Enquanto que, em português, o R, dizemos R, ou dizemos R, é exatamente a mesma coisa, e por isso os sons estão livres para andar pela língua e substituirem-se uns aos outros. Agora, a pessoa pode dizer, então, e os do Norte não se distinguem o B do V? Certo. Mas isto veio de uma época em que isso era a forma normal de falar. Digamos que a inovação até foi a nossa, esta de distinguir daquelas duas, aqueles dois sons. Portanto, isso é um... Porque os espanhóis são tramados, o R é o J, eles não têm a J. Não, porque eles têm... Eles não usam o G. Não, eles não usam o som G. Não tem o G, os espanhóis não têm o G no seu arsenal de... Não, os espanhóis que falam castelhano, os catalãs têm, mas o... Não, eles usam o R. É o R, exato. Ou seja, é um som difícil de dizer, mas que é muito parecido com o nosso R. É o Rota. O Rá-Roi. Para um português, para um português, vamos sempre dizer Rá-Roi. Parece que é toda a mesma coisa, não é? Exato. Para um espanhol, aqueles são dois sons completamente distintos. Rá-Roi. Para eles, aquilo é completamente diferente. E para nós, aquilo é tudo R. Então, Telmo, tens razão. Possivelmente, de acordo com o nosso professor, há aqui uma influência francesa de há uns séculos que instituiu aqui o R e que está a alastrar pelo país. Também há quem diga que a maneira como nós dizemos os S poderá ser de influência francesa, mas é muito difícil de saber. Porque nós dizemos os S no final, ao contrário dos brasileiros, dizemos com X, com X ou com G, não é? Porque dizemos as Paz. Paz. Sim. Há quem diga que foi, mas eu acho que essa, não dou muito crédito a essa teoria e será outro fenómeno qualquer. Tu falas contralínguas. É assim, não falo assim muitas. Eu falo, quer dizer, percebo e falo alguma coisa do português, do castelhano, do catalão, do francês, do inglês, mas não tenho assim uma língua exótica que possa surpreender. Quer dizer, há uma língua que te fascina? Curiosamente, o catalão, estranho que pareça, que é uma língua muito próxima, mas porque isso me fascina, não é o japonês, porque eu gosto muito de todas as línguas e estou sempre a tentar aprender mais sobre essas línguas. O catalão é por uma simples razão pessoal. Nós, pelo menos na nossa época, quando nós éramos novos na escola aprendíamos, quer dizer, ninguém nos falava dessas outras línguas de Espanha. Espanha era espanhol, francesa era francês, Itália era... É o que está incorreto, porque espanhol não é bem uma língua, não é? Sim, espanhol é o que nós usamos para castelhano, mas por tudo bem, não é aquilo que nós aprendíamos e que ainda hoje usamos muito. E é o que está nas escolas. Quando as pessoas têm, no ensino secundário, têm castelhano, o nome da disciplina é espanhol. Ah, ok. É o nome que em Portugal se usa. Não está certo, sim, está certo. São sinónimos, pronto. Mas nunca ninguém me tinha falado do catalão, nem do basco, nem dessas línguas todas. Isto ali por volta dos 10, 11, 12 anos, pronto. E então fiz uma viagem com os meus pais até Andorra, aquela peizinha ali encerrado no meio dos Pirineus. E no momento comecei a ouvir televisão e... Aquilo não é esta. Aquilo não é esta. Essa sensação de descobrir uma coisa que parecia nova, mas que estava ali e que não conseguia compreender... E pontualmente era familiar, não é? Porque há assim uma outra palavra que... Exatamente. Conseguia cumprir alguma coisa, mas não tudo. Percebia que aquilo não era espanhol, mas francês não era. O que era aquilo? E isso foi uma das coisas que depois me levou a interessar-me muito pelas línguas, porque percebia que havia sempre mais qualquer coisa que não era aquilo que nos contavam. E isto acontece com o português, com todas as línguas. Há sempre mais qualquer coisa para descobrir que não é... Eu ia te fazer justamente essa pergunta. Estamos aqui em linha porque tu és um investigador, portanto é uma das tuas facetas também, para além de contador de história, professor, autor. Leitor. Também. O que é que há... Há neste momento, no campo do português, da nossa língua, há alguma moda, há algo que agora entusiasme dentro do círculo da investigação que esteja agora a fervilhar ou não se fervilha nada? Não, fervilha muita coisa. A questão é que muitas vezes o mundo académico é muito fechado em pequenas bolhas, que tentam investigar os seus interesses, que são sempre muito interessantes, mas o que acontece é que às vezes descobrem-se coisas e há muita coisa que se sabe, isto em todas as áreas, mas que depois fora da bolha as pessoas não conhecem. Portanto, eu não posso dizer que neste momento... Uma das grandes guerras, não é provavelmente um grande interesse, mas uma das grandes guerras dentro da linguística, atualmente, no que toca a língua portuguesa, passa-se principalmente no Brasil e tem que ver com a forma como o português no Brasil vai evoluir. Isto é uma luta entre linguistas e também entre gramáticos, que é outra coisa. Portanto, os gramáticos são aqueles que tentam dizer como é que se é falar bem. Os linguistas não fazem isso, os linguistas tentam descrever o que é que ele funciona. Então, nem sempre os gramáticos concordam com os linguistas? Muitas vezes os gramáticos têm... Digamos que há uma visão da língua como um fenómeno que deve ser estudado e descrito o melhor possível, sem grandes juízes de valor, não é? E depois as mesmas pessoas podem depois ter uma visão da língua em que... Ah não, isto não... Eu não vou dizer destrocar porque acho que é um erro, ou não vou dizer... Não vou usar aquela palavra porque acho que não fica bem, não é lógico. Isto é uma visão mais prescritiva da língua e normalmente os antigos gramáticos têm esta visão um pouco mais... Isto não é uma crítica porque, na verdade, estes gramáticos mais antigos muitas vezes têm uma visão muito completa e muito rigorosa da língua. E são necessários, até como arautos da... Sim, claro. A verdade é que por vezes aquilo que se espalha é uma visão muito simplificada e muito arrogante às vezes de que não se pode dizer isto. Não se pode dizer aquilo. Quando nós vamos às fontes das pessoas que elas muitas vezes são muito mais realistas e muito mais rigorosas e percebem melhor como é que a língua funciona do que esta visão que andamos a espalhar por aí. Digamos que nas redes sociais temos todos os erros que nós vemos, mas também depois temos às vezes os corretores de erros a exagerarem e a... E a picarem por excesso, não é? E a picarem por um excesso que por vezes é... Isto, na minha opinião, acaba por ser um pouco mais perigoso ainda porque cria uma série de ideias e de medos e as pessoas de repente já não querem dizer nada. E não conversam, já não falam, já não falam. E não conversam porque têm medo de errar. Então quando é que é a guerra premente? No Brasil, sim, estamos a falar. O português do Brasil é bastante diferente do nosso, não é? Só que é bastante diferente de uma maneira... Só que, lá está, o Brasil não é disso. Mas tem aqui uma particularidade que é muito difícil de explicar em poucas palavras, mas vou tentar. Por favor. Que é, ao contrário do português de Portugal, que tem esta variação toda que nós falámos, mas ninguém considera que nós estamos a falar de duas gramáticas diferentes. Quer dizer, é a mesma gramática com alguma variação. No Brasil, tendo em conta a história da língua, no Brasil que é muito mais rica e muito mais complexa do que nós imaginamos, durante muitas gerações os portugueses que foram para o Brasil não falavam português, falavam uma língua com origem no Utopi. Porquê? Porque quem é que foi para o Brasil? Os homens, não é? Chegaram ao Brasil e estavam há décadas. Eles não iam estar à espera de voltar para Portugal para as suas mulheres, portanto, fizeram famílias com as mulheres que lá estavam. Misturaram-se, mas claro. Misturaram-se, claro. E, curiosamente, as línguas principais, que também foram assumidas pelos jesuítas, que eram a grande força da educação, não é? Que educaram-se, eram línguas que se chamam línguas gerais, avádias, por isso é que eu estou dizendo no plural, que eram línguas baseadas no Utopi, Guarani, nas línguas dos nativos americanos. Dos indígenas, sim. Exatamente. E estas línguas foram aprendidas pelos portugueses, a certa altura, já muitos não sabiam português. Os filhos e netos já não sabiam português. O Marguês Pombal, a certa altura, disse, bem, expulsou os jesuítas, não é? Depois disse, bem, agora é tudo português porque não queremos cá essas confusões. Acabando com estas línguas que já estavam com uma tradição bastante forte no Brasil. Elas não desapareceram completamente, ainda existem em alguns sítios, mas sim, mudou completamente a situação. Mas se não fosse o Marguês Pombal, possivelmente? Possivelmente, sim. Curiosamente, muitas destas línguas continuaram até depois da independência. Foi o Brasil independente que depois criou uma uniformidade que ainda existe hoje. Mas isto para dizer o quê? Que as pessoas tiveram de aprender português, muitas delas, mais tarde, ou quando já eram adultas. Sendo portuguesas. Sim, exato. Portuguesas já lá. Também com muita influência africana, com todos os escravos que foram por lá. Portanto, digamos que a língua era, não só o português, tinha muita influência em todo este processo que eu estou a descrever. Como também não estávamos numa época em que houvesse escola, em que houvesse televisão, em que houvesse, portanto, estamos a falar de uma língua que mudou com uma rapidez muito grande e que é uma língua com uma gramática muito diferente da portuguesa. No século XIX, quando o Brasil declarou a independência, declarou como língua oficial o português. Curiosamente, foi preciso vê-los se despegarem. Sim. Não sei se está correto. Para começarem a pegar o nosso português. E usavam o português lusitano, se quisermos, como padrão. Os escritores, o Machado Assis e todos usavam o português de padrão e esse português começou a ganhar muito prestígio e a sociedade começou a falar um português mais parecido com o nosso. Mas este outro português mais antigo continuou a estar lá e é a razão, esta a razão, porque no Brasil, por exemplo, temos certas conjugações verbais que são muito diferentes das nossas, em que, por exemplo, o plural, por vezes, está só no artigo, us, filho. Se nós ouvirmos, alguns vezes... Espera, isso não está incorreto? Não, isto não estou a dizer que... De acordo com o padrão português, está. Sim. Mas tem esta origem. A origem tem a ver com toda esta história do... Aqui em Portugal dificilmente dizia os filhos. Não, em Portugal isso não acontece. Lá há uma razão histórica. Há uma razão histórica para isso acontecer. Não estou a dizer que... É claro que nas escolas os professores vão dizer isto. Sim, sim. Está incorreto, mas há uma razão... Sim, há uma razão histórica. Não faz parte do padrão, mas há uma razão histórica. E entre muitas outras características. Portanto, no fundo, nós temos ali duas gramáticas que estão em... Em colisão. Em colisão. Estão em guerra. Em fricção, vá. Estão em fricção é uma boa palavra, porque, na verdade, elas existem, coexistem na mesma pessoa. Às vezes a mesma pessoa pode falar com umas pessoas de uma maneira, falar com outras de outra. E a guerra é a seguinte. O padrão continua a ser hoje, mais do que nós pensamos, muito baseado nos usos antigos portugueses tradicionais que o Brasil manteve por sua própria iniciativa. Eles usam palavras portuguesas arcaicas que nós não usamos, não é? E a gramática que os professores de português no Brasil ensinam nas escolas é uma gramática não exatamente igual, mas muito parecida com a nossa. Ao ponto de eles dizerem aos miúdos que te amo é erro. Um professor de português numa escola do Brasil, muitas vezes corrige o miúdo quando ele diz isto, porque diz que não, não, de acordo com a gramática... Mas mesmo também no Brasil há formas... Há vários portugueses, não é? O Sul fala de madeira... Usa o tu, não é? Que nós não usamos... Que já no Norte não usa. Mas tem este tal padrão, baseado no nosso. Certo. A guerra atual é, e é uma guerra muito viva e eu conheço pessoas dos dois lados, basicamente para o futuro há duas ideias. Uma é, nós vamos continuar a espalhar o padrão que existe hoje pelo ensino e vamos melhorar o ensino do Brasil, que é um ensino de facto com muitos problemas, o nosso também não é... Não é exemplo, mas pronto. Vamos continuar a melhorar o ensino até que todos saibam falar do padrão, podem continuar a falar como acontece, como quiser, de forma informal, mas é bom que todos dominem o padrão da língua e que todos saibam falar do português padrão. O outro lado diz que isto é uma situação muito artificial, muito violenta e que para que as pessoas aprendam este padrão vão ter um esforço muito superior, por exemplo, ao que nós temos de ter e que por isso eles aconselham a fazer algumas alterações à gramática, ao padrão da gramática, para que se aproxime do uso real. Uma aproximação que não é, não estou a dizer que vão passar a escrever os filhos, mas vão ter alguns casos de aproximação e de mudança, ou seja, no fundo o que este segundo grupo propõe é que o Brasil siga o seu próprio caminho e que daqui a uns tempos provavelmente irão dizer que isto é uma língua diferente. Mas isso é uma situação, ou seja, isso pode efetivamente acontecer por decisão depois... É uma decisão... Por decreto, aí está, aí sim por decreto, não é? É assim, a maneira como as pessoas falam não se muda por decreto. Agora, aquilo que é ensinado nas escolas sim. Isso sim, exatamente. E aquilo que é ensinado nas escolas depois tem... Um reflexo, naturalmente. Um reflexo na maneira, portanto, isto pode, o que pode acontecer é, ainda agora foi publicada há muito poucos dias uma gramática, uma nova gramática normativa do português do Brasil com algumas destas alterações, foi por Carlos Faraco, que é um linguista que defende que o português do Brasil deve seguir o seu caminho. Esta gramática teve reações violentíssimas do outro lado da guerra. Agora, vamos imaginar que o governo brasileiro, o Ministério da Educação diz, não, não, esta é a gramática que nós vamos passar a usar. As escolas vão passar a ensinar isto, e têm todos os direitos, nós não temos nada a ver com esta guerra, não é? Então, nesse caso, é provável que isto se ensine nas escolas. Vai ter algum reflexo no uso, mas para dizer a verdade, também não acredito que seja um reflexo muito profundo. E imediato. E imediato. Até porque estas tais mudanças, estamos a falar de processos históricos que já vêm do século XVI. Sim, sim, são séculos. Nos Palop, isso não acontece? Nos Palop estamos num processo um pouco diferente, em que, primeiro, eles ainda têm menos população que o Brasil, ainda. Angola e Moçambique, em conjunto, podem ultrapassar o Brasil. Ou seja, o português pode passar a ser uma língua principalmente africana, em poucas décadas. Eles estão, neste momento, ainda num processo de, primeiro, espalhar a língua por toda a população, salvaguardando as línguas que eles também têm. E os dois processos não têm de ser contraditórios. É possível fazer as duas coisas. Estão num processo de criação de uma certa norma, com algumas diferenças do português de Portugal, mas nada parecido com o que se passa no Brasil, porque, na verdade, o português em África é um português muito mais próximo do nosso, do que, portanto, no fundo, eles até acabam por ter algumas tendências mais conservadoras do que nós. Por exemplo, não aceitaram o acordo ortográfico. Que é já um assunto. Ou ainda é um assunto? É sim, é um assunto. Ainda é um assunto? Agora, se fôssemos discutir o acordo ortográfico, tínhamos de começar de novo a conversa. Então é um assunto. É um assunto. Ainda é um assunto. Eu vou dizer o seguinte. É um daqueles assuntos que eu tento não discutir, pela simples razão que mata qualquer discussão sobre a língua portuguesa. É por isso que eu não quis aflorar bem agora à talha de foice, que é uma expressão que eu gosto muito. Eu posso dar-te a minha opinião. Posso dizer que eu acho que o acordo teve uma série de problemas técnicos e, enfim, podíamos agora discutir isso. Eu, pessoalmente, quando escrevo os meus textos, escrevo com a ortografia anterior, por decisão. Yes! Mas o que eu te posso dizer é que não... Como é que eu ia dizer? É um assunto que me enerva um pouco, porque em qualquer sessão, mesmo com a sessão da kit, se nós vamos discutir todos estes assuntos que eu acho tão interessantes da língua, a primeira pergunta é se a pessoa acorda de gráfico. Sim. Eu pensava, sinceramente, que já não era um assunto. Mas, pelo visto, sim, é um assunto. Na universidade, os alunos ficam muito surpreendidos quando chegam à universidade, pelo menos à minha universidade, não em todas, e os professores dizem, ah, sim, podem usar a anterior ou a nova, é como quiserem. Os alunos vão usar sempre a nova, porque já aprenderam assim na escola. Mas ficam muito surpreendidos com o facto... Com essa possibilidade. Com essa possibilidade, sim. E eu, enquanto professor de tradução, tenho de dizer aos alunos, bem, primeiro, vocês são especialistas em línguas e tradução, portanto, agora não se queixam do que eu vos vou dizer a seguir. Vocês vão ter de aprender as duas ortografias. Tem de aprender duas línguas, numa língua. Se tem um cliente... Essas são duas ortografias. Sim, claro. Quando diz duas línguas, eu vou exagerar. Se tem um cliente angolano, ele vai querer aquilo com a ortografia anterior, para começar. Se tem alguns clientes portugueses, também vão querer com a ortografia anterior. Vai mudar? Provavelmente não. Porque Angola vai usar isto como forma de... Isto é a minha opinião. Posso estar completamente enganado e, para a semana, Angola prova que eu estou enganado. Mas eu tenho a sensação que Angola vai usar esta pequena diferença criada porque Portugal mudou a ortografia. para ter uma norma própria, que não é uma norma muito distinta da nossa, não é nada parecido com a situação do Brasil. Mas que a vai distinguir. Mas que a vai distinguir. E que vai dizer, não, no português de Angola, mandam os anguantes. Mandamos nós. Exatamente. E com toda a propriedade. Vou guardar a última questão, ou as últimas questões, para daqui a bocadinho. Só porque eu só tenho que fazer esta pergunta. Conheces o trabalho do Virtutis? Os seres humanos falam línguas humanas desde há uns 50 mil anos. No mínimo, no mínimo. Para dizer a verdade, a maior parte dos linguistas acha que já é há muito mais tempo. Portanto, provavelmente até já há um milhão de anos os homo erectos, se todos já têm línguas. Mas pelo menos há 50 mil anos, temos a certeza que sim, tem a ver com as ferramentas. Não há registros? Quando é que foram os primeiros registros escritos? Há 5 mil anos. Quando os primeiros registros, ou seja, 10% destes 50 mil anos. Quando os primeiros registros escritos chegam, nós já temos uma variedade linguística tremenda e a maior parte das línguas não foram registadas. Tchau.